Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia galera! Mais um dia abençoado pra vocês aí, se Deus quiser, tá? Começando aqui ó, o nosso projeto Café Comboário, então um videozinho, todos os dias 9 da manhã, um videozinho pra você treinar, né? Eu sempre digo a vocês, eu faço um projeto muito longo, eu faço muitas lives, eu resolvo muitos exercícios, eu resolvo muitas questões, muitas provas, faço muita revisão, então tem um conjunto grande de exercícios pra vocês. Aí eu vou lá, pego um, pego outro assim, coloco aqui pra vocês, pra vocês poderem treinar, avançar, bacana, tá bom? Então é isso galera, vamos pra cima, dá uma lida aí ó Um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 kg entre duas paredes, para isso dispunha de um fio ideal de 1,3 metros, que foi utilizado totalmente e sem nenhuma perda, conforme pode ser observado na figura Galera, então olha só que interessante, ele pegou 30 centímetros ali, ele falou que é 1,3 metros, né? 1,3 metros de comprimento, beleza Sabendo que o sistema está em equilíbrio estático, determine o valor em newtons da tração que existe no pedaço AB do fio ideal preso à parede Adote o módulo da seleção da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado Galera, o que que está acontecendo aqui? Veja só uma coisa, para que esse sistema fique em equilíbrio, como é que a gente pensa? Basta que o somatório das forças que agem sobre esse ponto aqui ó, dê zero, não é isso? Sim ou não? Somatório das forças que agem aqui ó, dê zero E quais são as forças que agem aqui? Nós temos a tração nesse fio aqui ó, que é a tração Que é a tração no fio AB, eu vou chamar de T de AB, que foi o que ele pediu, ok? Eu vou escrever isso aqui embaixo, aqui ó, T de AB aqui Que vai ser mais útil O que mais? Bora, ora, nós temos a tração aqui no outro fio, no T de BC Pessoal, mas pela simetria do problema aqui ó Tá tudo muito igual, não tá não? T de BC E aqui nós temos uma tração para baixo E essa tração para baixo, eu vou chamar de Simplesmente de T, é o próprio peso, você concorda comigo? Concorda comigo ou não? Bom galera, então O somatório das forças, somatório vetorial Vai ter que dar zero aqui, bora, sim Então como é que eu resolvo isso? Gente, esses problemas É muito comum você ter mais de uma maneira de resolver, tá? Eu vou resolver Esse exercício fazendo a decomposição De T de AB e T de BC Porque olha a simetria aqui galera Quanto vale essa distância daqui até aqui? Vale 50 Ó, 30, 40, 50 Bom, você pode obter por essa informação, né? 30, 40, 50 Mas você pode obter também porque é 1,3 Se é 1,3 e tem 0,3 aqui Então é porque vai sobrar um metro para fio Um metro para fio, 50 centímetros para cada lado Então ó, você tem aqui ó 50 centímetros De fio aqui E 50 centímetros de fio aqui Sabe por que isso vai ser importante? Pessoal, isso vai ser importante, sabe por quê? Porque na verdade, o que aconteceu? Na verdade, pessoal Ele Nós vamos ter que obter aqui Uma decomposição de vetores E esse ângulo teta não foi dado Que é o mesmo, né gente? Tudo bem simétrico aqui O ângulo teta não foi dado Seno, cosseno não foi dado Mas a gente consegue obter Porque veja só Você concorda comigo? Eu vou pensar agora no triângulo Das distâncias ali ó A partir da cordinha, tá? Ó Então esse aqui é o ângulo teta Esse aqui é o ângulo teta E aqui é 50 Ó, aqui é 50 Aqui é 30 E aqui é 40 Você concorda comigo que eu posso escrever pra você Que o seno de teta Seno de teta igual ao cateto oposto Pela hipotenusa Ou seja, o seno de teta vai ser igual a 30 Por 50 Gente, o seno Aqui deu quanto? Boarô O seno aqui deu Simplifica aqui ó Gente, 30 por 5 é 6 Então é 0,6, né? Isso aqui vale 0,6 Ó, se o seno é 0,6 O cosseno é quanto? Isso 0,8 Vamos ver se tá certo Vai ser quanto, Boarô? Vai ser 40 por 50, né gente? O cosseno é o cateto adjacente Que é esse lado aqui ó Esse lado aqui ó Pela hipotenusa, né? Então você vem aqui ó Simplifica Então se fosse 40 por 5 é 8 Então é 4 por 5 é 0,8 Tá bom? Então gente, olha só A gente conseguiu obter Então seno e cosseno Por quê? Porque eu vou pensar assim agora ó Eu vou fazer o pontinho aqui Fora Ampliado Pra ficar fácil Pra todo mundo entender Então aqui tá o pontinho E eu tenho Essa força aqui Essa força aqui E essa força aqui Como é que eu vou resolver? Não ficou bonitinho? Deixa eu fazer de novo aqui Aqui ó E essa força aqui ó Então o que eu vou fazer agora? Boarô? Veja só Esse cara aqui não é o peso? Que é a tração? Esse cara aqui é o T de AB E esse cara aqui é o T de BC Acontece que eu posso pegar a componente Vou chamar aqui ó De componente vertical do T de AB A componente vertical do T de BC E eu sei que os dois somados vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual ao peso, né? Então eu vou escrever assim ó T de BC na direção Y T de AB na direção Y E aqui embaixo quem que era? Era o peso Você concorda comigo que o T Não é? Deixa eu escrever assim O T de AB na direção Y Mais o T de BC na direção Y Vai ter que ser igual ao peso? Então galera Só que o peso a gente tem, né? A gente tem a massa A gente tem o peso Beleza Como esses dois caras aqui são iguais Em módulo São iguais, né gente? Pela simetria do problema você percebeu, né? Ó, esse cara é o T de BC Aqui é o T de AB Então vamos lá Acontece que o ângulo que eu usei como referência Que eu achei foi esse ângulo aqui ó Deixa eu fazer aqui ó Ó, ela tá assim, não tá? Ó Então o ângulo que eu encontrei foi esse ângulo θ aqui, não foi? Que serve pros dois lados Ou seja O T de AB na direção Y E o T de BC na direção Y Correspondem aos T vezes o seno de θ Conseguem enxergar isso ou não? Então olha só que interessante Então o T de AB na direção Y Eu vou escrever isso primeiro aqui antes de terminar a conta, tá bom? Assim pra você ó Olha só, note O T de AB na direção Y É o T de AB Que é o cara que ele quer Certo ou não? Ó, determine Determine o valor em newtons A tração que existe no pedaço AB do fio ideal ligado à parede É isso que ele quer Então T de AB Na direção Y É T de AB Vezes O seno, né pessoal? O seno de θ Ah, mas tranquilo, né? Porque o seno nós temos ali em cima, né? Então deixa eu só ganhar espaço Porque senão eu vou tampar daqui a pouco E o que mais, professor? É verdade também que O T de BC Na direção Y Também é o T de AB Note Ah, você Aqui são O pessoal reclama daqui a pouco T de BC Vezes o seno de θ Também Ah, mas peraí Além disso Não se esqueça Que o T de AB É igual ao T De BC Então, gente Por isso Por essa simplificação, né? Porque é igual Pela simetria do problema Graças a Deus Facilitou a nossa vida Ó O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou substituir Tudo T de AB Vezes seno Então vai ficar assim, ó Continuando essa conta, galera É Continuando essa conta aqui, ó Aqui Então vai ficar como o Boarot Vai ficar assim, ó T de AB Na direção Y T de AB Vezes seno de θ Quanto que é seno de θ mesmo? 0,6 Mais T De BC Na direção Y É T de BC Vezes seno de θ Mas T de BC É igual a T de AB Então mais De novo, repito T de AB Vezes 0,6 Isso é igual Igual a quanto, Boarot? Igual ao peso Que é A massa vezes a gravidade No caso é 60 Gente, que vai dar 1,2, né? 0,6 Mais 0,6 2 vezes 0,6 É 1,2 Então 1,2 T de AB É igual a 60 Então T de AB Quanto que é, Boarot? Gente, 60 Tá no limite ali, né? Deixa eu escrever aqui na frente Então pra não ter que subir Vou ter que subir aqui a minha luzinha Ó, então pensa assim, ó Vamos lá Então o T De AB Vai ser igual A 60 Dividido por 1,2 Gente Se fosse 60 Por 1,2 Seria 5, né? É 60 por 60 por 12 Perdão, seria 5 Mas é por 1,2 Ou seja Isso aqui vai dar quanto? 50 Tá? Então a resposta desse exercício É igual a 50 50 o que, Boarot? 50 N Tá? Tá aqui 50 N Resposta desse exercício É a letra o que, Boarot? Resposta é a letra C de Cristo, né? Resposta é a letra C de Cristo Aqui, ó Tá? Igual a 50 N Tudo bem? Tudo bem? Muito bem, galera Muito bem Isso aí, ó Estudar exatas É isso aí, galera Tá sempre indo Voltando Pegando os temas, tá? Sempre que aparece no título aí Um tema que você tem um pouco mais de dificuldade Entra lá Tenta fazer Tudo com bastante cuidado Pra você poder avançar Eu torço muito pelo seu sucesso, tá bom? Muito obrigado Tudo de bom pra vocês Ah, gente, ó Esquece a estar jovem dos vídeos Inscreva-se no canal Me ajuda aí, meu Me ajuda aí Tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Até mais, galera Valeu